A estação InovaCities desta quinta-feira discute o que já se sabe sobre os efeitos terapêuticos da cannabis sativa, a planta popularmente conhecida como maconha. Quais os efeitos medicinais e os efeitos colaterais? Por que a maconha é considerada uma droga e em que momento ela se tornou ilícita? O que está sendo pesquisado nas universidades, incluindo aqui na UNILA? Para falar sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo o médico e professor da UNILA, Elton Gomes da Silva. O professor Elton estudou medicina, realizou residência em neurocirurgia e também doutorado em ciências médicas, todos na Unicamp. Ele desenvolve pesquisas sobre doenças de Parkinson e o tratamento da dor e também atua como neurocirurgião. Também estamos recebendo aqui Rafael Cury, estudante no curso de medicina na UNILA e do programa de mestrado em biociências. Rafael tem graduação em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Londrina e como estudante de medicina e de mestrado, ele se dedica à pesquisa dos efeitos dos canabinoides em pacientes com traumatismo crânioencefálico e com mal de Alzheimer. Este programa também conta com a participação do professor Francis Ney Nascimento, que gravou uma entrevista conosco. Nascimento é coordenador do Laboratório de Neurofarmacologia Clínica da UNILA, onde desenvolve pesquisas sobre os efeitos farmacológicos da cannabis e da ayahuasca, em doenças neurológicas e psiquiatras. E é com uma fala do professor Nascimento que nós iniciamos essa entrevista. Ele nos contou um pouco do histórico do uso da cannabis e por que ela se tornou uma substância proibida. Há relatos, pelo menos, do uso da cannabis ou da maconha, povos da Ásia, há pelo menos 12 mil anos ou 15 mil anos. Veja que esse uso e se cultiva a telecannabis é mais antigo que a própria agricultura. A agricultura tem em torno de 10 mil anos. No entanto, também é bem legal deixar claro o quanto esses usos se misturavam. Então, por exemplo, hoje a gente se vê ainda muitos em tribos indígenas, por exemplo, o pajé é o pajé, é o líder religioso, é o líder medicinal, também faz as medicinas, enfim. Separado entre medicinal, religioso, recreativo, isso é muito recente na história. De momento, é tudo junto. Então, há tantos cerimônias, as suas religiões se utilizavam a cannabis e há ainda coisas. Entre elas, um encontro melhor com o divino, com os deuses, com os espíritos e também pela saúde. Então, também é, sim, um uso medicinal e pelo menos há 12 ou 15 mil anos há registros desse uso. Por que a maconha se torna uma substância proibida? De fato, de forma mais global, se torna proibida nos Estados Unidos. Nos anos 30 e 40, começa um movimento muito ligado a alguns setores mais consideradores, a sociedade americana, norte-americana, ligado ao Partido Republicano, ligado ao protestantismo também. Mas também tinha muito cunho moral, cunho religioso, mas também cunho econômico, por exemplo. Surgiu nos Estados Unidos, isso nessas épocas, o nylon. Então, na área, eu substituí a fibra do cânhamo, cânhamo que é a cannabis, que sempre foi utilizada como fibra para tecidos. Inclusive, sempre as carvelas e cabral chegavam no Brasil, as carvelas e cabral eram feitas de cânhamo, eram feitas de maconha. Então, a proibição da maconha gerava uma melhor oportunidade de lucro para a indústria têxtil sintética. Então, tinha esse interesse. Também tinha interesse político com relação à polícia especializada em drogas dos Estados Unidos. Houve a Lei Seca dos Estados Unidos, entre 1919 e 1934. Então, por quase 14 anos, o álcool foi proibido. Existiu todo um aparato legal policial para essa pesquisação. Mas essa lei foi um fracasso, a Lei Seca terminou. E depois, então, havia também um grande grupo de policiais, mais de 14 mil policiais, que não tinham mais função. Então, também buscavam o interesse de proibir uma outra substância que já se devolvesse para eles um novo poder político e de fiscalização nos Estados Unidos nessa época. Também é interessante destacar, depois, um pouco mais tarde, em torno dos anos 50 e 60, quando se chega à Guerra do Vietnã, quando surge o movimento hippie, o movimento de contracultura. Então, criminalizar essas substâncias é interessante para você também prender essas pessoas ou reprimi-las, sendo que elas eram contra as políticas externas dos Estados Unidos da época. Cabe de sacar que nenhum desses motivos, vejam, é um motivo médico-científico. Embora, sim, houve estudos comprados, fraudados, para mostrar que a cannabis tinha efeitos, digamos assim, maléficos para a saúde. Hoje, todos são resultados, na verdade, fraudados. Mas, se usou, então, alguns estudos, assim, como plano de fundo. Mas, de fato, as principais razões, hoje, a consciência dos historiadores sobre o tema é que foram todas essas razões numeradas, não médicos-científicos. Bom, essa, então, foi a fala do professor Francis Ney Nascimento, ele que é coordenador do Laboratório de Neurofarmacologia Clínica da UNILA. Eu queria iniciar perguntando para o professor Elton. A gente escutou o Francis Ney falando que todos os estudos que colocaram a maconha como algo negativo, como algo que teria efeitos nocivos para a saúde, foram fraudados. O que a gente sabe sobre a cannabis hoje? Quais são as substâncias que ela tem que podem, sim, ter um efeito terapêutico? Bom, a cannabis, ela tem inúmeras substâncias, que são os canabinoides, que a gente conhece, e tem dois deles que são bem estudados e que têm um efeito terapêutico muito bom. Um é o tetraidrocanabinol, que é o THC, e o outro é o canabidiol, que é o CBD. Então, o THC e o CBD, que é o que hoje a gente ouve falar bastante com relação à pesquisa e que tem um benefício em várias patologias, várias doenças. Quais doenças, por exemplo, que já se tem alguma comprovação científica? Inclusive, a Anvisa, desde 2017, já considera que os canabinoides podem ser utilizados para tratamento, né? Sim, não. Desde 2016 já tem essa liberação e um pouco depois o Conselho Federal de Medicina autorizou os médicos a utilizarem para prescreverem, porque a gente não poderia prescrever esse tipo de medicação. E os efeitos terapêuticos são inúmeras doenças. Existem ainda estudos em algumas doenças, a maioria deles até apenas do ponto de vista no laboratório, estão em ratos, em cobaias. E estudos em humanos que são bem comprovados, tem epilepsias que são refratárias ao tratamento com medicação, tem um bom efeito. E alguns sintomas da própria doença de Parkinson tem alguns efeitos. A doença de Alzheimer tem efeitos. Dores crônicas, principalmente, os estudos principais são na esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso. Mas existem relatos também em doenças reumatológicas, o próprio reumatismo, fibromialgia, tem alguma relação também com melhora. E tem vários outros estudos que ainda estão em andamento, mas que já mostram algum benefício, principalmente quando é refratário ao tratamento utilizado. O Rafael também faz uma pesquisa com pacientes de Alzheimer. Eu queria que você contasse um pouco dessa pesquisa, qual é o andamento, quais tipos de experimentos estão sendo feitos. Bom dia. Bom, essa pesquisa que a gente realiza, eu realizo sobre orientação do professor Gato e professor Nascimento. Nós estamos em fase inicial, na parte de convocação dos pacientes, para realizar o processo que a gente chama de triagem, onde a gente tenta verificar os nossos critérios de inclusão e exclusão do nosso estudo. Uma vez que a nossa perspectiva é de que há uma possibilidade de efeitos na progressão da doença, o que atualmente não tem nenhuma medicação que tenha efeito nessa questão, são só penas menores sintomáticas. Então, a gente precisa de um perfil de um paciente específico para o nosso estudo, que seria um paciente de estágios leves a moderados. Então, seria essa fase que a gente está, de conseguir esse paciente dentro desse perfil. E também já foram feitos alguns estudos na UNILA sobre o Parkinson, né? Não sei se vocês poderiam adiantar um pouco como foi esse estudo, com quem, que pacientes que participaram? Sim, tem uma aluna do Mestado que já fez um estudo com alguns pacientes, um estudo piloto, a aluna do Mestado, a Ana, e ela utilizou o estado com microdoses em pacientes com doença de Parkinson para avaliar os resultados com relação à doença e algumas comorbidades, alguns fatores que estão relacionados à própria doença, problemas de sono, a dor devido à rigidez da doença, então, para avaliar qual que foi o benefício. E na doença de Parkinson, que a gente já viu, pelo menos nesse estudo piloto, é um estudo com poucos pacientes, então, ainda a gente vai ter que expandir isso daí, mas a gente já viu, assim, que com relação à doença de Parkinson em si, os sintomas principais, o tremor, a rigidez, a lentidão de movimentos, ele não tem um efeito significativo. Alguns pacientes melhoram, outros não. Porém, com relação à melhora do sono, melhora da ansiedade dos pacientes, melhora dos quadros de depressão e melhora da dor crônica que esses pacientes têm, isso daí foi bem visível, os pacientes tiveram um ótimo resultado. Então, com relação a esses problemas que, às vezes, não são visíveis num paciente com Parkinson, a gente percebeu uma melhora significativa. Então, ela também não seria uma cura, né? Seria algo paliativo para esses sintomas, que atrapalham a vida desses pacientes, é claro. Sim, na doença de Parkinson, o que a gente vê é esse efeito. Mas existe uma possibilidade terapêutica, mas isso ainda está em estudo também, em laboratório, de que o estátule tem um benefício com relação à proteção do cérebro. E isso protegeria os neurônios de continuar o processo de morte deles. E isso que a gente vai avaliar bastante no projeto sobre a doença de Alzheimer. E uma coisa que, expandindo o projeto de Parkinson, a gente também quer ver se tem esse benefício mesmo. Se o paciente que tem a doença, ele diminui essa progressão da piora clínica ao longo do tempo. Como é que vocês veem esses estudos, além aqui da UNILA e além aqui do Brasil? Isso está sendo amplamente estudado? Quais são os principais locais que fazem pesquisa, os principais países? Como é que vocês enxergam isso? Sim, tem estudos em vários locais, aliás, em grandes universidades, universidades até bem conceituadas, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, com relação ao uso dos canabinoides, inclusive o estudo que foi feito com relação à epilepsia refratária, que hoje é uma referência na utilização em pacientes com epilepsia que têm dificuldade do uso de medicação, não respondem bem à medicação, foi divulgado esse estudo, foi publicado numa revista extremamente conceituada dentro da área da saúde. E, então, assim, hoje está sendo, está tirando esse estigma da cannabis com relação ao uso dela, ao uso ilegal e para utilização na pesquisa. Mas a gente tem um grande problema ainda no Brasil, que é a legislação. E ainda existe uma certa burocracia com relação a gente conseguir esse material para desenvolver essa pesquisa. Isso é um processo bem moroso e que atrasa bastante o desenvolvimento dessas pesquisas aqui no nosso país. Da onde que vem esse material? Como que ele é obtido pelas universidades? E quais que são essas dificuldades também? Então, o que a gente consegue com relação a isso é um projeto de uma empresa de fora, hoje é uma empresa europeia que está fornecendo, está doando esse material e para a gente desenvolver a pesquisa. Então, precisou passar por toda a burocracia de documentação para poder importar, para poder fazer a importação direta disso com autorização da Anvisa, com autorização dos órgãos de saúde para a gente fazer esse desenvolvimento. Mas, para a gente fazer o... ter a implantação ou realizar a produção desse tipo de material, desse tipo de extrato aqui, ainda é um sonho que a gente não conseguiu realizar. Já existem medicamentos que podem ser importados, que trazem esse elemento do canabinoide para determinado tipo de doenças? Sim, existe a possibilidade de importação. É mediante também autorização da Anvisa, o médico pode prescrever, qualquer médico pode fazer essa prescrição da medicação com a dosagem necessária. O paciente tem que fazer a solicitação na Anvisa, pelo site da Anvisa, pedir a fazer todo um cadastro lá e a partir daí ele pode comprar o extrato no site ou nos órgãos em outros países e fazer essa importação. É um estado que fora daqui é um estado bem caro para se conseguir, varia o preço deles, pode variar dependendo da dosagem que a pessoa precisa tomar, pode variar desde 200, 300 dólares até mais de mil dólares por mês. Então, é muito caro para a maioria da população, mas é possível fazer essa importação. Mas precisa fazer todo esse cadastro e ter o aval, a prescrição e um relatório falando por que está sendo necessária a utilização para enviar para a Anvisa e pedir a medicação. Agora, voltando para os estudos da Unila, o Rafael também fez uma pesquisa que estudou uma mulher que sofreu acidente de carro. Pode contar um pouco mais, Rafael, como é que foi esse estudo? Sim, sim. Foi um dos primeiros trabalhos que o nosso grupo realizou, foi uma das primeiras possibilidades. É uma paciente que sofreu um acidente automobilístico há 11 anos atrás, na verdade agora, 11, 12 anos. Ela desenvolveu uma síndrome por construção de sequelar, que é uma síndrome espástica, que é semelhante à da esclerose múltipla, onde já tinha, a ciência já demonstra para a gente muitos efeitos benéficos nas questões neuromusculares, principalmente na rigidez e na hipertonia, que é uma condição muito presente, são sintomas, sinais muito presentes nessa condição. E nesse estudo foi onde a gente também avaliava a possibilidade de efeitos adversos, como alterações do humor, principalmente avaliando ansiedade e depressão. E nesse processo, não só ela teve melhora muito significativa na questão espástica, em termos de diminuição da rigidez, diminuição da hipertonia, das dores que ela sentia, ela desenvolveu muito mais mobilidade, conseguiu fazer atividades mínimas que antigamente ela não conseguia, como, por exemplo, calçar um tênis, subir numa maca, ou descer, se vestir sozinha. E ela não só melhorou disso, como eu estava falando, mas também desenvolveu algumas melhoras cognitivas, que apesar de não ser nosso objetivo inicial, foi muito evidente pela aplicação do questionário, que era um questionário de 14 questões que ela aplicava, onde a gente avaliava o estado emocional dela. São perguntas que perguntam coisas relacionadas à sua emoção, a coisas que você sente prazer ou tem certos sentimentos, e demanda certa capacidade de reflexão. E nas primeiras avaliações, ela praticamente não conseguia responder, eu tinha que ler as perguntas pra ela, tinha quase que, vou até, vou cutucar um pouco os resultados da tênis, eu tinha quase que inferi umas respostas por ela, porque ela dificilmente entendia. E a partir da terceira ou quarta avaliação, pelo que eu me lembro, que já faz alguns anos, faz um ou dois anos que a gente realizou o estudo, ela simplesmente pegou o questionário e respondeu sozinha. E nas últimas avaliações, ela começou, inclusive, a conversar comigo a respeito das questões, perguntando o que elas significavam, o que elas estavam querendo dizer, coisas que nas primeiras avaliações ela sequer conseguia desenvolver comigo. E isso em quanto tempo? Em quanto tempo teve essa mudança? Essa melhora cognitiva, a terceira avaliação, estava em perto de uns 44, 50 dias, assim, mais ou menos, né? Porque a gente avaliou, primeiro, um momento inicial, onde ela não estava sob tratamento, sete dias depois, depois de 14 dias, e depois isso passou a cada 30 dias. Então, estava em perto de 44 dias aí. A melhora é bem rápida, né? Sim, sim. E só pra gente entender e conseguir visualizar essa pesquisa, quando vocês falam dessa microdose, o que que ela é? Ela é uma, são em gotas, é um comprimido, qual que é o formato? Professor, por favor, me corrija qualquer coisa, né? Mas, assim, microdose, muita gente confunde com homeopatia. Não é homeopatia, né? A homeopatia tem outra perspectiva. Microdoses é um espectro do campo de dosagem que é menor do que a miligramagem. Seria a próxima unidade de medida que a gente teria, pensando num valor abaixo, né? E é um campo de dosagem que eu tive, inclusive, conhecimento na minha experiência na parte de emergência, que é muito utilizada. Na verdade, a gente já faz uso de muitas medicações nesse campo de microdoses. Então, microdoses seriam pegar uma miligrama e dividir por mil. Na verdade, seria uma miligrama tem mil microgramas, pra vocês terem que entender a diferença desses campos de medida, né? E nessas pesquisas, quantos microgramas ou miligramas que o paciente precisa ingerir? Então, isso daí varia de paciente pra paciente, mas a gente avaliou o quadro dessa paciente. A gente foi titulando a dosagem a partir do benefício clínico que ela teve. E o que a gente costuma ver nas pesquisas, geralmente, na dose de miligramas, geralmente dois miligramas, às vezes um miligrama, dois miligramas do extrato, é o necessário pra fazer um efeito benéfico pro paciente. E o que a gente viu nesse estudo, que foi uma coisa até inédita, foi que com uma dose muito menor do que isso, de 300, 400 microgramas, a gente teve um benefício clínico na paciente. Ou seja, isso diminui o risco de algum efeito colateral, de algum efeito adverso da medicação, e teve um benefício clínico mesmo utilizando uma dose bem menor do que utilizaria se fosse utilizar, se basear nos estudos já prévios. Agora, a cannabis, a planta, ela tem vários elementos, né? E a cannabidiol e o THC, que você mencionou anteriormente, eles são os mais utilizados para esses fins terapêuticos? É isso mesmo? Só pra entender como é que funciona. Sim. Os outros cannabinoides, eles, nas pesquisas, não mostram um benefício terapêutico na maioria das doenças. Um deles, o cannabinol, por exemplo, não tem uma substância, de certa forma, inerte. E o THC e o CBD foram os dois que tiveram um benefício clínico bem acentuado. E ajudando a ter alguma melhora na maioria das doenças. E por isso, são os dois que são foco da maioria das pesquisas hoje. Uma complementação da fala do professor aí, é que a planta, ela produz, na verdade, atualmente já são conhecidos mais de 100 cannabinoides presentes na resina, né? Esses dois seriam os dois mais predominantes dentro dessa resina, com proporções totalmente diferentes, dependendo da variedade genética da planta, né? Só que eles estão dentro de um grupo de cannabinoides, que são os derivados de uma molécula que é os cannabinoides, né? Mas são duas linhas, e tem uma que são os derivados dos cannabivarínicos, que é uma outra linha de cannabinoides, que inclusive recentemente a gente descobriu que tem o THCV, que é o Tedra Hidro Cannabivarínico, que tem apresentado alguns estados muito importantes no que tem já a neuroproteção e a neuroinflamação, que se somaria muito nesses efeitos, né? Tanto que no nosso conversa anterior eu estava dizendo que as pesquisas hoje nos apontam que os resultados são muito mais significativos com o extratos bruto da planta do que as formas de isolados ou sintéticos. O uso de sintéticos foi as primeiras tentativas com a descoberta do sistema do cannabinoide, com a descoberta dos receptores, do sistema do cannabinoide no nosso organismo, e teve muito efeito adverso. Um grande exemplo para a gente é o rimonabanto, né? Que era um antagonista, CB1. Ele foi, acho que, tentado utilizar, pelo que eu me lembro, para controle do apetite, só que ele desenvolveu muitos efeitos adverso para a gente relacionado a aumento de tendência suicida, né? Foi uma influência muito grande no sistema do humor do nosso organismo, né? Ele chegou a ser proibido e voltou, né? É. Ele hoje, eu acho que ele é mais utilizado em pesquisas, na tentativa de verificar efeitos, né? Porque uma das formas da gente verificar os efeitos dos cannabinoides é aplicar o uso deles, ver o efeito clínico, e aí usar, no modelo animal, né? Aí usar ou ratos nocautes, que não tem o receptor, ou usar um antagonista. Então, o rimonabanto, hoje, ele é muito utilizado na pesquisa para comprovar efeitos relacionados ao CB1. Agora, o que se falasse também é uma parceria que vocês fizeram com a associação lá de Medianeira de Parkinson. Como está sendo esse trabalho de vocês? Como vocês estão desenvolvendo esse trabalho de pesquisa? Sim, a gente precisava de pacientes para fazer a pesquisa, né? Então, a gente entrou em contato através de uma das professoras da UNILA, a professora Vilma ajudou bastante a gente nesse contato. E a gente conversou com o pessoal da associação, eles tinham disponibilidade de vários pacientes com doença de Parkinson, que faziam parte da associação, e a gente fez uma parceria para fazer um trabalho mesmo, uma pesquisa com o uso dos canabinoides nos pacientes com doença de Parkinson. Foi esse o primeiro estudo do piloto, e agora a gente vai expandir para outros pacientes. E a gente deu essa possibilidade de fazer a pesquisa e estudar e rever os pacientes ao longo do tempo do ponto de vista clínico. Quantos pacientes foram, professor? Nesse estudo inicial, foram oito pacientes inicialmente, mas a gente quer expandir para um número maior. Eles têm mais de 40 pessoas lá, são portadores de doença de Parkinson, e a gente quer expandir para um número que chegue próximo disso, pelo menos para fazer um estudo que tenha uma relevância maior. Já foram feitos alguns experimentos com esses pacientes? Então, nesse estudo piloto, a gente fez com oito pacientes e que deu esse real benefício. Só que como é um número ainda muito limitado, a gente precisa de um N maior, de um número maior de pacientes para poder fazer, dar relevância científica, até para ver uma significância da melhora. E como é que foi esse primeiro contato com esses pacientes? E imagino que com as famílias deles também, que vocês chegaram então, a gente vai fazer um tratamento experimental com maconha. Como é que é esse primeiro choque? Foi difícil? Foi desafiador? Como que vocês também trabalham isso com os... Na verdade, teve uma expectativa dos dois lados, né? A gente tendo uma expectativa de querer ter um bom resultado com relação à pesquisa, e eles tendo uma expectativa de um novo tratamento. Porque, para quem não conhece, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso e que causa muitas limitações físicas no paciente, né? Apesar de, do ponto de vista intelectual, da parte do pensamento, estar quase que 100%, a parte física tem uma limitação. E isso acaba dificultando as tarefas normais do dia a dia, como se vestir, como tomar um banho, como se alimentar. E isso dificulta tanto para os pacientes como para os cuidadores. E então, deu uma expectativa grande para eles para ver uma possibilidade de uma nova medicação. Porque as medicações, conforme passa o tempo, o paciente precisa usar uma dose muito maior das medicações. Então, isso acaba causando muitos efeitos colaterais. E se a gente tiver um benefício acentuado com o uso dos canabinoides, o paciente vai melhorar, podendo até reduzir a dose das outras medicações, o que diminui muito o efeito colateral e é uma possibilidade terapêutica a mais. Acaba sendo uma esperança mais para os pacientes, para as suas famílias. Exatamente. E para a gente também. O Ravel, estamos falando do estigma que tem, a maconha ou a planta canábis. Como é que você trabalha também com essa questão com os pacientes? Eu, como estudante, estou tendo experiência com diferentes perfis de famílias. Eu encontrei as duas formas. As que já têm uma esperança muito intensa, até por um histórico muito triste, de um tratamento que não é eficaz. Então, fuça na internet, vai atrás. E na internet, a gente tem muita, já pelo menos na forma de relatos ou de experiências pessoais, de pessoas que têm uma melhora muito significativa com o uso de canabinoides. Então, às vezes, os familiares já vêm, já com uma construção prévia de querer, já por já ter visto na internet. E outros vêm porque ouviu falar, mas tem muita restrição e preconceito justamente por conta de ser da maconha. Que a canábis, a partir de ser o nome do gênero científico da espécie, a maconha é o produto, muita gente acha que é a mesma coisa. Apesar de ser, entre aspas, de fato, um produto derivado que é simplesmente as flores secas. Então, esse tipo de resistência, ele não se sustenta porque, mesmo que ele exista por esses preconceitos, por essa moral embutida, a base material da doença presente, da condição de tratamento ineficaz, é mais forte. Então, eu, pelo menos, não tive nenhuma dificuldade. É mais no intuito de esclarecer, eu fico numa posição sempre de tirar dúvidas. Essas pessoas, a única diferença é que elas apresentam mais dúvidas. E nos questionam muito. Como a gente tem uma vasta literatura já, tem muita pesquisa desenvolvida já hoje, a gente tem muita base para poder dar explicação. A ciência hoje nos permite fazer distinção dessas formas de uso. Inclusive, desmoralizar muitas concepções. E vamos deixar bem claro aqui, principalmente para os nossos ouvintes, vocês não dão cigarro de maconha para os pacientes, não é isso? Não, não, não. É uma medicação formulada, dosada, com dose específica. A nossa tentativa é de pensar doses, né, hoje, né? Não, e a dose do cigarro da maconha é muitas vezes maior do que a dose que é dada até nas medicações, nos status hoje utilizados. É mais de 10 a 50 vezes maior do que essa dose. Então, os efeitos colaterais que pode ter com a medicação não são os que causam a maconha fumada. A gente vai aproveitar esse gancho e vamos ouvir mais um áudio encaminhado pelo professor Nascimento que ele fala justamente sobre essa polêmica da regularização, que muitas vezes usam-se argumentos morais para regular um medicamento que a ciência mostra que está nos trazendo bons resultados. Vamos ouvi-lo. Na verdade, ninguém aqui é perguntado se é a favor do uso da aspirina ou do rivotril com o medicamento, né? As pessoas se preocupam em dizer eu sou a favor, eu sou contra. Enquanto, na verdade, já existem leis em todo o país, no Brasil quem regulariza isso é a Anvisa, para uma molécula ou um medicamento entrar no mercado. Existem uma série de estudos que tem que ser feito em animais, depois em humanos, e se essa molécula, esse medicamento apresenta efeito terapêutico com poucos efeitos adversos, podem entrar no mercado. Simples assim. Tem que se lembrar que toda essa questão de medicamento são apenas moléculas que vão reagir no nosso corpo e levar a algumas alterações. Isso a gente tem que estudar. As moléculas não têm moral, não têm bom costume, mau costume. Quem tem moral são os homens. Então, nós temos que, entre aspas, desmoralizar as moléculas, retirar as moléculas à moral, porque elas não têm moral e não devem ter. Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência e, no final, de matemática, de sida. Matemática é uma ciência exata. Temos apenas avaliar se possui efeito terapêutico ou se não possui efeito adverso grave. Isso é muito simples. As pessoas, quando trazem outros argumentos, são argumentos não válidos com a questão de medicamento. Eita, o Rivotril, por exemplo, é um medicamento muito utilizado que tem mais efeitos adversos, muito mais e mais riscos, entre outros também, medicamentos muito mais riscos do que a Cannabis. A Cannabis não tem potencial de matar ninguém, não existe overdose de Cannabis. Nunca ninguém chegou à morte no mundo por Cannabis. A maconha, pessoas que fumam maconha todo dia, têm uma chance entre 9% de ser adictos, de se tornar viciados, digamos assim. Então, é muito mais baixo do que, por exemplo, uma adicção ao álcool, ao tabaco. Então, a Cannabis tem uma adicção, uma taxa de adicção bem menor. Mas, quando fumada, quando fumada, a gente está falando de altas doses de Cannabis e por uma via muito rápida. Então, tem duas coisas que têm uma relação com o potencial de adicção ou de potencial de vício. A dose e a via. Então, pela via inalatória, que é pela via fumada, é muito mais rápido, muito maior potencial de adicção, porque chega muito mais rápido ao cérebro as substâncias e passa rápido também. Então, quando a gente está falando de substâncias de Cannabis por um comprimido ou em gotas, como as nossas pesquisas de fato realizam, e com doses muito mais baixas também, vou deixar claro, esse potencial de adicção é quase menos de 1%, ou talvez quase impossível a pessoa ter vício por gotinhas de maconha em baixas doses. Isso é praticamente impossível. Então, também é algo que não há que se preocupar com relação a regularizar Cannabis. as pessoas vão ficar de essas gotas, essas micro doses, pequenas doses de Cannabis não levam a esse comportamento. Falando da polêmica, né, do uso da Cannabis, mas existem substâncias Cannabinoides que são produzidas pelo próprio corpo, ainda o Cannabinoides. Queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema. Sim, sim. Eu acho que a grande base material que a gente tem que permite a gente evidenciar esses efeitos clínicos, inclusive para várias patologias de diferentes causas, né, é a existência de um sistema endógeno. A partir dos anos 60, a co-descoberta dos receptores, dos endocanabinoides, da isolamento das moléculas, foi descoberta os receptores do nosso organismo. Principalmente os chamados hoje de CB1 e CB2, né. E com a descoberta dos receptores, se investiu muito em pesquisas e acabou se entendendo que existe um sistema endógeno chamado sistema endocanabinoide. Então, o nosso organismo produz canabinoides endógenos, são chamados os endocanabinoides. Os principais são o 2-AG, que é o 2-aracidonoyoglicerol e anandamida, que foi a primeira, inclusive, descoberta. Existem outros aí elencados, outros receptores também, mas os mais importantes são esses, e que é um sistema como se fosse um guarda-chuva, onde ele modula e garante a homeostasia de outros sistemas. O setor CB1, ele é muito presente no sistema neural nosso, principalmente no encéfalo, na medula, mas também em regiões periféricas, no trato gastrointestinal, no sistema endógeno também, reprodutor nosso, e o CB2 é um receptor muito presente em células do nosso sistema imune. E que produz vários benefícios, né. Sim, sim. Esse sistema, na verdade, ele não produz um benefício. Talvez, sim, produz um benefício na manutenção do funcionamento normal, que é o que a gente chama da homeostasia, né. É um sistema que garante com que todos, muitos outros sistemas, por exemplo, no sistema nervoso, o colinérgico, o adrenérgico, o serotoninérgico, o dopaminérgico, funcionem com as suas descargas normais para um bom funcionamento. Permitindo a manutenção da fisiologia neuronal, permitindo um bom metabolismo das células da glia, né. E um efeito numa situação patológica, quando a gente pensa, inclusive, numa intervenção de dar canabinóides, que inclusive o nosso canal nas pesquisas, é você justamente atuar nesse sistema, porque não só ele funciona para garantir esse bom funcionamento, como ele também tem um direcionamento para a diminuição de respostas inflamatórias. Principalmente respostas inflamatórias de origem crônicas, né, de processos, de doenças crônicas, que é um perfil de doenças que o Brasil vem cada vez mais apresentando, né. Sim. Bom, é um assunto super interessante, eu sei que a gente poderia estender esse programa por muito tempo mais, mas a gente está chegando já ao fim do nosso programa. Eu queria só rapidinho, professor Elton, 30 segundos para as suas considerações finais. Bom, a gente tem que ter primeiro uma, tirar um pouco da nossa cabeça o preconceito com relação ao uso dessas medicações, desses estratos, e que as pesquisas mostram o real benefício dele. nos próximos anos a gente vai ver medicações entrando no mercado mesmo com relação à utilização disso, e é uma possibilidade terapêutica, sim, para inúmeras doenças, e a gente está hoje ainda no início desse processo. Com as pesquisas a gente vai ampliar esse leque de benefícios, e é isso que a gente quer que o paciente tenha, uma melhora da qualidade de vida. Rafael, alguma última mensagem para os nossos ouvintes? Bom, além de endossar as falas do professor, de falar que elas também são as minhas, é a perspectiva de que o Brasil avance na legislação e que facilite tanto os pesquisadores trabalharem com qualidade e com possibilidade, porque hoje a gente infelizmente discute a impossibilidade de realização de estudos, e que também a população tem acesso a essas medicações, porque para algumas condições, o próprio CBD para tratamento de epilepsia já é uma das primeiras escolhas, mas ainda que, como o professor falou, o médico tem que comprovar que ele testou todas as outras medicações para poder receitar o CBD, enquanto que em outros países isso já é uma primeira escolha, então acho que a minha mensagem seria essa, que torcer para que isso caminhe rápido, para que essas famílias tenham acesso a essa medicação e não tenham que pagar 3.800 reais para fazer uma importação. É isso aí, muito obrigada, Rafael, agradecemos também ao professor Elton Gomes da Silva, também ao professor Francisco Ney Nascimento, que participou à distância do nosso programa, agradecemos também à equipe da RCI, claro, que também nos auxiliou no dia de hoje e a você que nos acompanhou até aqui. A Unila volta na próxima quinta-feira aqui no Estação e Nova Cities. Até lá, bom dia! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.